Por 286 votos a favor e 121 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que declara o dia 20 de novembro feriado nacional para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Como já foi aprovado pelo Senado em 2021, o texto segue para sanção presidencial. Na semana passada, os parlamentares já tinham aprovado um requerimento de urgência que permitiu uma tramitação mais acelerada da proposta, fazendo com que o texto seja votado diretamente no Planalto, sem precisar passar pelas comissões temáticas. A aprovação da matéria é uma demanda da recém-criada bancada negra da Câmara, que permitiu que o presidente da Casa, Arthur Lira, colocasse o projeto em votação. Em 2011, o Congresso aprovou uma lei que instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro. Data do falecimento do líder Zumbi dos Palmares. Na ocasião, contudo, os parlamentares decidiram não tornar a data um feriado nacional. Atualmente, a data é considerada feriado apenas em alguns municípios e estados que aprovaram leis locais, por exemplo, o estado de Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo e a cidade de Boa Vista, em Roraima. Rapaz, eu vou falar a verdade, acho que não tem nada contra isso, né? Cada um é cada um, né? Pra mim, sim. Vai ser bem-vindo, então, se for transformado esse dia em feriado? Sim, com certeza. Sim, esse dia sim. Mas outros feriados, não, acho que não tá bom. Tá legal. Mas aprovando esse dia da Consciência Negra como feriado ali, você acha importante? Sim, importante. Muito importante. Vai ser um feriado bem-vindo? Sim, senhor. Por favor. É um dia importante pra ser um feriado? A Consciência Negra é importante. Vai ser um feriado bem-vindo pra você? Com certeza.